Então, deixa eu ver se está gravando direito Esse negócio recentemente tem dado Está gravando, ok Ele some, eu nunca sei se ele está gravando ou não Então a ideia aqui é falar para vocês sobre redes complexas, esse é o tema Eu vou falar um pouco Bom, na verdade o título é porque eu reaproveitei uma palestra Onde eu falo da minha pesquisa, que é gerenciamento e análise de redes complexas Em eScience Mas a ideia aqui é falar em redes complexas em geral Depois eu vou mencionar algumas coisas da minha pesquisa Mas vai ser uma coisa mais secundária Alguém aqui já ouviu falar de redes complexas? Não pode ouvir falar? Bom, então Bom, essa apresentação Ela começou a ser construída Em uma apresentação em colaboração com esses alunos A quem eu agradeço Porque tem muita coisa que foi baseada também Na apresentação que eu fiz com ele, com o Felipe, com o Celso A Patrícia e o Guilherme Ricardo Que estão inclusive assistindo aqui E a ideia Também tem alguns dados do Celso Que eu vou usar aqui em algumas partes da apresentação A ideia de redes complexas é uma ideia que nasce da seguinte coisa Eu posso modelar coisas como redes Coisas do mundo Qualquer coisa Tá certo? E o que que isso tem como consequência? Tá? Então, vocês imaginam, por exemplo, que As relações sociais entre as pessoas podem formar uma rede A internet é uma rede Onde as coisas estão conectadas Tá certo? O nosso cérebro tem neurônios conectados na forma de rede Uma rede Tá? E se você gastar tempo pensando Você pode modelar N coisas na forma de rede Coisas abstratas Então eu posso pegar relações entre palavras E formar uma rede Ou conceito E eu posso Por aí vai Eu posso ir pensando Eu tenho um aluno O Francisco que ele está analisando, por exemplo Texto Então ele pega o texto Transforma uma rede E analisa essa rede Então você pode, na verdade Pensar Qualquer coisa Como uma rede Tá? E Uma coisa que Começou a Digamos assim Um entendimento Que começou a convergir Nos últimos anos É Essas redes Se eu passasse a modelar coisas Do mundo Na forma de uma rede Tá? A análise dessas redes A topologia dessas redes Tem alguma coisa especial? Certo? Tem alguma coisa diferente Que me permite analisá-las? Ah, desculpa Eu estou falando Em todo mundo Português Ou tem que ser em inglês? Todo mundo tem que ser em português? Português, né? Tá? Então É Muita gente acreditava Que essas redes Poderiam ser Como redes aleatórias Tá? Vamos pensar o sério Você sabe Como funciona o cérebro? O cérebro Ele tem uma coisa interessante Tá? Eu vou até pegar Um slide do Celso Aqui agora Então é dessa apresentação Do Celso Eu vou pegar Umas coisas Sobre o cérebro Certo? Ele fala aqui Que o cérebro É a coisa mais complexa Que se conhece No universo É uma pergunta Não A pergunta é Qual é a coisa mais complexa Que se conhece no universo Então vamos pensar no cérebro humano Ok? O cérebro humano Tem aproximadamente 85 bilhões De neurônios Certo? Mas isso não é o mais Impressionante No cérebro humano Tá? O mais impressionante No cérebro humano É Que cada um deles Tem aproximadamente 10 mil sinapses 10 mil conexões Aproximadamente Cada neurônio O que dá Um quadrilhão De conexões No nosso cérebro É Então Foi estimado Deixa eu ver Esse seria o que? O número de conexões De todos os computadores Em 2007 Eu acho 6.4 Não É 6.4 Vezes 10 A 18 Seria Instruções Por segundo Ah não É Quantas instruções Ele pode Processar por segundo 6.4 Vezes 10 Elevado a 18 Que seria o equivalente Que seria o equivalente A todos os computadores Em 2007 A mais elaborada Simulação de um cérebro humano Tem Usou 82.944 processadores E levou 40 minutos E levou 40 minutos Para simular Um segundo Do cérebro humano Certo? E a rede Que foi simulada Só tinha 1.73 bilhões De neurônios Tá? Aí A questão Que é essa Pergunta que a gente faz É o seguinte O cérebro Ele é complexo Ele é gigante Ele é essa rede aí Tá? Mas de onde é que Essa complexidade vem? Ou seja De onde vem O mapa do cérebro? De onde De onde vêm Essas conexões? Certo? E essa é uma pergunta Interessante Será que ela vem Do genes? Por exemplo Será que os nossos genes Têm uma codificação Que já diz Como o cérebro Vai ser construído? Tá? A gente tem 23.299 genes Certo? E na verdade É aproximadamente Dois CDs De informação Relevante Certo? Então na verdade A gente está falando De um quatrilhão De conexões Versus 23.000 genes Então certamente O nosso sistema genético É Ele não Ele não Como é que se diz O que tem No nosso cérebro Não está Codificado No nosso Não está Prede codificado No nosso gene Né? Aí A pergunta é Bom Se isso não está Codificado No gene Vamos imaginar Então essas conexões Elas vão se formar De alguma maneira Acorda? Tudo bem? Será que essas conexões São randômicas? Ou seriam Similares A conexões randômicas? Certo? O que a gente chama De randômico? O que seria randômico? Por exemplo Vamos imaginar Nós temos pessoas Numa sala Certo? Tá? E eu quero pegar Um de vocês Você Certo? E lhe perguntar Você acha que a probabilidade De você fazer amizade Com as pessoas Dessa sala É igual Para todas as pessoas? Não? Não é igual Mas agora eu estou considerando O seguinte Eu não quero olhar Os atributos De cada pessoa Não vou olhar Os atributos São pessoas Certo? A única coisa Que eu vou olhar É quantas amizades Essas pessoas já têm Só isso Certo? Se eu olhasse Só isso Você acha que a probabilidade De você fazer amizade Com qualquer uma delas Seria igual? Sem olhar os atributos? Provavelmente Seria igual Né? Isso seria o equivalente A uma rede Randômica Eu aleatoriamente Escolheria um Para você fazer amizade Não é isso? Então essa é a ideia Do Randômico Randômico Aqui no mundo Se eu fiquei amigo De alguém Tá? É Eu poderia Olhando uma rede Dizer que isso É igual A uma possibilidade Aleatória Né? É uma pessoa Que eu encontrei Né? Pra caso A gente teve afinidade E ficou Amigo Tá? E a gente poderia Pensar que o cérebro É assim também Certo? As conexões Do cérebro Poderiam ser Aleatoriamente Feitas De acordo Com o que você vai Aprendendo Por exemplo A gente vai Fazendo Conex Não é? Por quê? Porque A complexidade Do cérebro Ela não Segue um plano Certo? Ela não segue Porque a gente já viu Que não cabe No nosso DNA Certo? Então A ideia É que O cérebro Vai criar Conexões Quando é necessário Então se eu precisar De uma conexão O cérebro Cria Essa conexão E ela Reforça As conexões Mais usadas E mata As outras Que são menos usadas Esse é o princípio Básico do cérebro São regras Simples Certo? Então A forma Como o cérebro É interconectado Ele emerge Dessas leis Simples De conexão E aí Alguém poderia dizer Bom Mas se essas São as leis Se uma coisa Que eu uso Ele conecta Se uma coisa Que eu uso menos Ele conecta menos Então Será que o cérebro Se aproximaria A uma rede aleatória? Certo? Todo mundo está entendendo A minha raciocínio aqui? Bom Mas aí Deixa eu ver Se tem mais alguma coisa Daqui a pouco a gente vê Bom Aqui tem exemplos Que ele mostra Deixa eu mostrar Outros exemplos Interessantes Que a gente analisa Redes sociais Que é a ideia De pessoas Ficarem amigas De pessoas Como é que Essas conexões Se estabelecem? Redes Cadeias alimentares Por exemplo É uma rede Como essas coisas Se estabelecem? Grafos de citação A cita B Num artigo Será que a gente pode Essa rede Tem algum comportamento Especial? Certo? A web E aí tem muitas Outras coisas Uma rede De doenças Humanas Guerra contra o terrorismo A previsão De uma epidemia O que a gente chama De engenharia metabólica Como as moléculas Se conectam A rede De possíveis conexões Entre as moléculas Transporte Redes financeiras Tudo isso são redes Tá certo? E a pergunta é Se essas redes Tem alguma coisa em comum Que a gente quer analisar elas Será que essas redes Tem alguma coisa em comum? Então Uma questão aqui importante Tá Bom Tem as redes sociais Aqui repetindo Então Será que as redes sociais Por exemplo Foi a pergunta que eu fiz Será que a probabilidade De vocês fazerem amizade Com alguém É Random Life É praticamente Adiatória É o acaso Eu fiquei amigo de alguém Porque eu encontrei na rua Ou será que tem alguma regra Para eu ficar amigo de alguém Tá Então É Se Fosse aleatória Se você se lembra De estatística Se você faz Uma distribuição aleatória De alguma coisa Certo? Então você vai Vocês já viram falar Do Galton Box Vocês brincaram com isso Num curso de física? Não? Esse Galton Box É o seguinte É Você está vendo aqueles Pauzinhos ali? Né? Então Você solta bolinhas Certo? E se A bolinha bater no pauzinho Tá Ele vai para a direita Ou para a esquerda Certo? Ok É Mas É mais provável O espaço livre É maior do que O espaço Pauzinho Certo? Então existe uma probabilidade De ele acertar o primeiro pauzinho Mas na medida que você Para acertar o segundo É menor Para pensar Né? Se você acertar vários Pauzinhos é menor Então o que vai acontecer? Se você soltar um monte De bolinha em cima A maior parte delas Tem a tendência A cair no meio Certo? E a probabilidade De você ir acertando Mais pausinhos Ela vai diminuindo Então você vai formando A famosa Galciana Que é uma distribuição normal Não é? Que é o que acontece Quando você faz Um algoritmo aleatório Tá? Tem até uma online Se vocês quiserem brincar Tá? É... E pra que eu uso Essa questão Da distribuição aleatória? É... Vamos supor o seguinte Tá? E é essa a pergunta Se isso é aleatório Ou não Tá? A minha pergunta básica É o seguinte Quem será O próximo link provável? É o que a gente chama De problema do link Redition Então Quem é a próxima pessoa Com que eu vou me relacionar? Certo? Que foi a pergunta Que eu fiz Então pra gente analisar Que não há atributos Certo? Eu não tô pensando em atributos Imagine que essa é uma rede De pessoas E esses links São as relações E amizades Certo? Friend Facebook Qualquer coisa Tá bom? Tá E chegou esse cara E esse cara Vai ficar livre de alguém Certo? E a única informação Que eu tenho É a rede Eu não sei mais nada Eu não sei os atributos De cada nó Eu não sei se é homem Se é mulher Eu não sei idade Eu não sei onde mora Eu não sei nada São nós E ligações de amizades Certo? Eu também não sei nada Desse nó que chegou Nada Eu quero estimar A quem ele vai se ligar Só olhando a rede Tá? Então tem duas possibilidades aqui A possibilidade número um É Então Vamos supor Que os candidatos São esses quatro aqui Eu quero analisar Qual é a probabilidade De se ligar A um desses quatro caras aí Certo? Um desses quatro Aí eu pergunto pra vocês Vocês acham Que a probabilidade Dos quatro é igual? Não? Por que não? Porque Tem pessoas Tem mais ligações Eu acho que a probabilidade Tem mais amigos É maior Você acha que a possibilidade De alguém Ser amigo De alguém Que já tem mais amigos É maior Vocês acham que isso faz sentido? Só porque eu coloco Eu tenho um monte de amigo Então Tem duas abordagens possíveis A abordagem número um É o que a gente chama de Network agnóstica Pronto Então É você pensar assim Eu não olho a rede Certo? Eu vou ficar amigo De alguém Porque essa pessoa É uma pessoa especial Não sei o que Lá, lá, lá Certo? Bom Então Se isso é verdade A probabilidade Eu poderia dizer Que é igual pra todos Porque a probabilidade De alguém ter os atributos Que eu quero Ser meu amigo Certo? É igual pra todos Então Isso é agnóstico de rede Mais Segundo Provavelmente Provavelmente é um candidato Tá? Você acha que é a mesma probabilidade? Os dois tem quatro amigos Não é isso? E aí? Porque se você está analisando A rede O da direita Ele está ligado a quatro Mas os amigos da direita São mais conectados Do que os amigos da esquerda Certo? Então note que não é tão massa Analisão simples Não é só o grau Eu tenho que olhar o seguinte Tá? Mas e os caras que eu estou conectado? Como esses caras são? Não Eles também são bastante conectados Estão da direita Se eu acreditasse Né? É que é uma hipótese Certo? É uma hipótese Eu não provei nada ainda Certo? É uma hipótese Se eu acreditasse Que isso é verdade Eu acreditaria Que a rede Interfere no que eu vou fazer Certo? Aí a gente vai cair Em complex networks Então o que é uma complex network? Bom Complex network Em geral Se refere A Geralmente aparece Toda vez que eu pego Um sistema Complexo Do mundo real E modelo como uma rede Geralmente isso vai gerar Uma rede complexa Certo? Mas além disso O grafo resultante Tem que ter Características Topológicas Não triviais A gente vai falar Sobre isso agora Tá? Bom Mas uma das coisas Que a gente vai ficar Surpreso E é Uma percepção Mais recente Não é uma percepção Que tem há muitos séculos A percepção De que as redes São assim É uma coisa Recente Hoje parece uma coisa Óbvia Mas é uma percepção Recente É que essas redes Seja do que forem Elas são mais similares Umas das outras Do que se esperava Então Para a gente entender Vamos pegar redes Que não são complexas E não nos interessa Existe um tipo de rede Que é o chamado Lattes Certo? Que são aquelas redes Que seguem uma Regrinha básica De construção Por exemplo Sei lá Todo mundo De cada nível Se liga com todos Por exemplo Isso vai virar Sei lá O cara lá de cima Se liga com todos Do segundo nível Se liga com todos Do terceiro Se liga com todos Do quarto Isso é um Lattes Isso é uma regra simples Que não está me dizendo Absolutamente nada Então Esse tipo de rede É uma rede regulada Que segue alguma regra Bem simples De construção Isso para mim Não é uma rede complexa Não tem nada de interessante Nessa rede Para mim Tá? Todo mundo entendeu? Tá É Para entender Outro tipo de rede Que não me interessa Vamos falar sobre Grau de distribuição Certo? O que é o grau De distribuição? Então O grau de distribuição O grau De cada nó Vai ser definido Pelo número De conexões Que ele vai fazer Certo? Então vamos lá Esses três Do canto aqui Ele tem grau 1 Concorda? Certo? Esse cara Do meio aqui Tem grau 4 O da direita Grau 4 também Não é isso? Aquele cara Lá em cima Grau 3 Não é? Tá Aí Eu pergunto Para vocês Se eu criasse Um algoritmo Certo? Que saísse Distribuindo Conexões Vamos supor Que eu tenho Quantos nós aqui? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Dez nós Certo? Se eu distribuísse vinte conexões Vinte Distribuí vinte conexões Aleatoriamente Certo? Na média Cada nó ficaria com quanto? Umas duas? Duas conexões cada uma Na média? É porque quando você distribui Alteramente O que que acaba acontecendo? Você acaba obtendo Uma Gaussiana Tá certo? Tem um número Vamos chamar dois Sei lá o que for Que é aquele número médio Que a maioria vai receber Não é? Quando você faz distribuição relatória Na média Uma galera vai cair naquele cara ali Certo? Depois tem Mais do que esse cara Ou menos do que esse cara Você vai Vai descendo Numa Gaussiana Então Que não recebeu nenhuma conexão Vai não vai ter quase ninguém Tá? Que recebeu Sei lá Trinta Vamos imaginar que em média Os caras tem quinze Tá? Eu fiz um algoritmo Distribuição aleatória Em média Ficou com quinze Então que recebeu trinta Não tem quase nenhum Né? Que recebeu zero Também não tem Então você causa Uma distribuição De uma Gaussiana Né? Isso é uma rede Chamada aleatória Né? Ou que é próxima aleatória Todo mundo entendeu isso aí? Então o grau de distribuição Vai gerar essa curva Tá? Tá Mas aí A pergunta é Certo? Bom Se Presta atenção Se As conexões Numa rede Fossem feitas De forma parecida Com o algoritmo aleatório Significa Significa Que É Provavelmente A topologia da rede Não interfere em nada Na formação das conexões Concorda? Quer dizer É como se fosse aleatório Será que é assim? Essa é a pergunta E aí Várias pesquisas Foram feitas Por exemplo Vamos olhar a internet Tá? Essa é uma imagem aí Tá? De um mapa que foi feito Das conexões da internet Já que a gente está Numa disciplina de redes E aí A pergunta é Se eu fosse analisar As conexões Da internet Tá? O grau Será que eu teria Uma gaussiana? Tá? Ou seja Em média Todo mundo tem O mesmo número De conexões E É Você vai ter Pouca gente Com Muita conexão E pouca gente Com pouca conexão É isso que seria A internet? O que vocês acham? Vamos pensar O nó da internet A sua máquina Essa aqui Quantas conexões Ela tem? Hã? Uma Não é? Qual a possibilidade De receber outra conexão? Física Vamos falar de P Física Nenhuma A menos que eu tenha Um wireless E uma E uma Rede cabeada Duas Pronto Agora vamos pegar Outro ponto da internet O roteador Tá? Tem um monte Tem mais conexões Não tem? Qual a possibilidade A probabilidade De ele receber Uma nova conexão? É boa, né? É a probabilidade De alguém Nessa sala aqui Concorda comigo? Então a probabilidade Do roteador Que já tem Mais conexões Do que eu Receber uma nova conexão É maior Do que eu Certo? Tá Mas agora vamos pegar O roteador De um provedor Lá Tá lá Conectando um monte De gente Tem mais conexões Do que esse cara aqui Concorda? Qual a possibilidade Desse cara Receber novas conexões? É maior do que Esse cara aqui? É Então Se eu olhar a internet Eu vou dizer pra vocês Uma regra simples Quanto mais conexões Do cara tem Aumenta a probabilidade De ele receber Novas conexões Isso faz com que A distribuição dele Não seja Uma gaussiana A distribuição da internet É aquele gráfico Que você tá vendo ali Eu peguei desse artigo Que é excelente Sobre esse assunto Tá? Tá? É o que a gente chama De uma power law Tá? A gente vai ter Poucos nós Com muitíssimas conexões E na medida Que você vai Avançando Você vai Caindo Exponencialmente Certo? Tá? Você tem um Nome Então você vai descendo E a maioria Dos seus nós Tem poucas conexões Isso é o que a gente chama De uma power law Tá? Tudo bem Aí vocês dizem Bom, na internet É meio óbvio, né? Tá? É meio fácil de explicar Então, a internet Tudo bem Mas se você olhar Uma rede formada Pela colaboração Entre atores Em filmes Certo? Então, pensa o seguinte Eu sou um ator Que colabora Com outros atores Em filmes Certo? Se eu já colaborei Com muita gente Certo? Qual a probabilidade De eu colaborar Com mais gente? Será que é maior Do que aquele Que não colaborou Com quase ninguém? O problema é que é A curva é igualzinha E eu tô falando De outra rede Tô falando Rede de colaboração Entre atores Em filmes É uma outra rede Mas o comportamento É exatamente o mesmo Quanto mais Colaborações Eu tenho Mais a probabilidade De colaborar Com mais gente Por quê? Porque eu sou um cara Mais conectado Eu sou um cara Que faz Filmes Porque se eu Colaborei com muita gente É porque eu não sou Um cara lá No campo Pouco conhecido Eu sou um cara Muito popular Pouco conhecido Eu posso aplicar Na rede de colaborações É exatamente isso Ah, mas E rede de coautoria Entre físicos Aqui é até Numa área específica Eu acho que é de Pesquisa em alta energia Segue a mesma régua Certo? O cara que tem Coautoria com muita gente Tem mais probabilidade De ter coautoria Com outras pessoas E também coautoria Na área de neurociência E assim por diante Aí o que começou a acontecer? O cara disse Pô, mas peraí O que você tá me falando? O que você tá falando É o seguinte Se eu pegar redes Do mundo real E começar a analisar As conexões Eu vou encontrar sempre Uma power law Vamos pensar na ecologia Tá? É Então Antes de falar Das características Né? É Tá Se eu pegasse Cadeias alimentares Certo? Então eu pegasse sim Tem algum bicho Que é meu predador Certo? Será que isso é uma rede complexa? Ou seja Será que Quanto mais gente É meu predador Maior a probabilidade De eu ter um outro cara Que é meu predador? Certo? Isso parece meio louco, né? Quanto mais alguém Me 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 Preda Ou me devora Mais Mas faz sentido isso? Faz Porque se tem muita gente Que é predador Daquele cara É porque tem alguma característica Daquele ser ali Daquela planta Ou daquele bicho Tá? Que torna ele É É É Devorável Né? Por muita gente Então mais possibilidade De outros Também Demorarem aquele bicho Ali Então é uma rede complexa Tá? Tá? É Então Por que que é importante A gente usar redes complexas? Por exemplo Pra estudar coisas como A cadeia alimentar Né? Daqui a pouco a gente Tem um vídeo muito interessante Que é esse aqui Como É Como os lobos Modificam os rios Tá? É um vídeo bem interessante Que mostra Uma coisa Que é assim Tem um Tem um lugar Chamado Yellow Park Eu acho que é Yellow Park Onde eles Tinham lobos lá no passado Mas os lobos Foram extintos Daquela região Né? Aí o que eles decidiram fazer Eles decidiram Reintroduzir os lobos Tá? Então Eles pegaram lobos lá Não sei se o que é E reintroduziram Yellow Park Mas são pouquinhos Vale a pena Você ver o vídeo Tá? Não é muito lobo Tá? Eram poucos lobos Sei lá Vamos dizer Dez lobos Oito lobos Não sei Uma coisa assim Um número pequeno Quando os lobos começaram Estamos aí Os lobos começaram a caçar Animais Certo? Só que Vocês dizem Ah O que que esse Pouquinho de lobo Vai fazer nesse ecossistema? Nada, né? Um bandozinho de lobo Não vai fazer diferença nenhuma Acontece que os herbívoros Na hora que viram Que estavam sendo Caçados por lobos Não importa Se é pouco ou se é muito Na hora que ele viu um Ele já ficou com medo Concorda? Ele não vai ficar mais Dando bandeira E os herbívoros Costumavam comer muito Na beira do vídeo Que é o melhor lugar Para comer Né? É onde crescia mais Isso aqui e tal Só que é um lugar Mais exposto que tem A beira do rio Certo? Aí o bicho falou Não, pô Estou sendo caçado Eu vou ficar na beira do rio Aí eles passaram A comer Fora Longe da margem do rio Certo? Só que aí começou A crescer na beira do rio Um tipo de vegetação Que antes não conseguia crescer Porque os bichos Ficavam comendo tudo Então voltou Um ecossistema Que existia na época Que deixou de existir Porque os herbívoros Ficavam comendo Lugar que antigamente Eles não comiam Aí na hora Que começou a crescer A vegetação Um conjunto de Seres Que viviam ali Insetos Não sei o que E consequentemente Peixes Começaram a Novamente Nascer E crescer Naquela região Porque agora Passou a ter uma vegetação Que não tinha E aí E aí as águias E os pássaros Que antes Pararam de caçar Porque não tinham mais O que eles precisavam Passou a ter novamente Porque nasceu Porque cresceu E começaram a voltar pra lá Aí o cara mostrando Uma cadeia de coisas Tá? Até que O próprio rio Por causa de Várias coisas que crescem Muda o curso Só Porque foram introduzidos Lobos Alguns lobos Naquela região Aí o vídeo é Isso é um documentário Não é um filme Esquitício Tá? Lobos mudam O curso dos rios Isso é pra mostrar pra vocês O seguinte O nosso mundo Ele é complexo A relação De redes Das coisas É muito complexa Então a gente precisa Ter Ferramentas Pra poder analisar Essas redes E fazer predições Análises Não é? Ah, qual é a possibilidade Por exemplo Se eu tenho uma rede Como essa Se aquele cara Foi extinto O patinho ali Não é? Ou se eu introduzi Um outro cara ali Ou se um bicho É... É... Que não era Daquele ecossistema Entrar O que que vai acontecer Nessa rede? Será que eu tenho Ferramentas Pra poder analisar Essa rede E prever coisas Tá? É... Tá Eu não sei o que aconteceu Aqui não Ele começou a se mexer Sozinho Tá gente? Então Vamos pensar aqui O seguinte A primeira pergunta É se É... Se a... Se a... As... 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 As cadeiras alimentares São uma rede complexa Certo? Aí Tem estudos Como esse aqui Que vai mostrando Níveis tróficos Certo? Então Nível trófico É a ideia De você ter a planta Aí tem um bicho Que come a planta Esse cara É o primeiro nível trófico Aí tem um bicho Que come É... É... O bicho Que come a planta É o segundo nível trófico E tem os caras Que come a planta E o bicho Que come a planta Tá? Aí fica nesse meio Aí Né? É... É... E Você pode construir Modelos tróficos A partir daí Né? É... E Os modelos tróficos Eles são muito interessantes Porque É... Você pode olhar aí Deixa eu ver Se eu tenho aqui As legendas Putz Eu sabia essas legendas Mas agora Eu já estou meio Na dúvida O que que é a bolinha E o que que é a estrelinha Tá Putz Eu não sei mais Tá Eu sabia Mas o mais importante aí É que vocês Quando os caras Estudam Os níveis tróficos Eles olham padrões Tá certo? Então por exemplo Eu tenho um padrão Que é Um bicho come uma planta E um bicho come o bicho Que come a planta Tá certo? Aí eu posso ter padrões Como É... Um bicho come uma planta E dois bichos Come o bicho Que come a planta Tá certo? Mas eu posso ter aqui embaixo Ó É... Dois bichos Come uma planta E um cara Come esses dois Né? E eu posso ter outros padrões De construção De níveis De modelos tróficos Vamos dizer assim Tá certo? Uma das coisas Que se observou E esse é um artigo Que foi escrito Inclusive pelo Thomas Levinson Que é da biologia daqui Né? E é um artigo Bem interessante Ele foi analisar Se há uma rede complexa Nesses níveis tróficos Tá? Então ele fez assim Ó Tem o nível trófico Mais baixo ali Que são das plantas Né? E aí cada Quadradinho daquele É uma planta diferente Tá? Depois tem os triângulos Que são herbívoros Né? E tem os losângulos Em cima Que são bichos Que comem Esses herbívoros Tá certo? É... E aí Ele concluiu Tá vendo aquele cara ali Do canto? É um monte de gente É predador desse cara Ali Daquela planta ali Né? Então o que que ele concluiu E você vê nesse grafo É que você tem Uma rede complexa Você tem poucos caras Que tem muita gente Que é predador Né? E a maioria Pouca gente É predador Tá? Então Se você fizer uma curva Não tem aqui Mas se você fizer uma curva Isso vai dar A famosa Power Law Tá? É... Tem estudos Que mostram Que tem isso Esse mesmo comportamento Por exemplo Na cadeia alimentar De peixes De água doce Certo? É... E aí Uma das perguntas Que Alguém pode se fazer É o seguinte É... Como é possível Certo? Que uma rede dessa Se forme Tá? Porque Se a gente Se a gente Tá falando De uma Power Law É como se existisse Alguma coisa Onipresente Né? Que olhasse É como se Por exemplo É... A gente Tá falando De rede social Né? É como se você Fosse ficar amigo De alguém E você De repente Dizesse Ah, deixa eu olhar O cara Que tem mais conexão E eu vou ficar amigo dele Mas ninguém faz isso Concorda? Ninguém fica olhando Né? Se... Né? Nem o bicho Diz assim Ah, deixa eu ver Qual é a planta Que todo mundo mais come Pra eu comer também Não é assim Né? Não tem uma regra geral Alguém lá em cima Olhando o cenário todo Pra dizer Não, esse cara aqui agora Vai ficar amigo desse aqui Porque esse cara Tem mais conexão Não existe isso Aí as pessoas Perguntam o seguinte Como é possível Que de um comportamento local Se gere Essa estrutura Mais ampla? Né? Como isso é possível? E aí uma das explicações É que Essa construção É uma construção Emergente É uma construção Que emerge Certo? Naturalmente Então O comportamento emergente Ele é um comportamento É... Interessante Porque geralmente Você tem o que? Alguma coisa maior Uma entidade maior Uma rede Alguma coisa Que vai surgir A partir de regras simples Mais simples De entidades Mais simples Então você vai pegar Aquela história Que eu mostrei do cérebro O Celso tava mostrando o cérebro Como aqui De um conjunto de regras Mais simples Você vai emergir Você vai construir Um comportamento Mais complexo Certo? É... E esse comportamento Mais complexo Não pode ser reduzido A coisa mais simples Então Tem vários exemplos Interessantes Tá? Tem um vídeo Eu não vou mostrar agora Mas tem um vídeo Quer dizer Eu até poderia mostrar Não sei se eu mostro Deixa eu mostrar Vai É... Bom Eu já faço propaganda Que eu tenho um canal No YouTube Onde eu coloco Essas e muitas outras coisas Tá certo? É... Eu vou colocar esse vídeo Mas eu tenho muitos Outros vídeos lá Inclusive eu tenho vídeos Falando só sobre Comportamento emergente E outras coisas Que eu vou tratar aqui Tá? É... Tá Esse é o meu canal É... Aí Eu tenho Peraí Eu tenho um carinha aqui Que é Deixa eu ver Eu criei um negócio Só de comportamento emergente Pra mostrar pra vocês Emergente behavior Então dá uma olhada Nesse cara aqui Não dá nem pra acreditar Quando você olha Tá O que vocês acham que é isso aí? Tá parecendo escrito Não leiam, não leiam O que vocês acham que é isso aí? Hã? Não deu pra ler? Olha isso Tá Hã? Passa São pássaros São pássaros Cara É inacreditável Olha isso Isso é um comportamento emergente Tá Mas em que sentido É um comportamento emergente? Na verdade Não tem nenhum pássaro Dando as ordens Ah Você já é pra quê? Não é assim que funciona o negócio Tá certo? O que vocês vão perceber É que cada pássaro Segue uma regra simples Tá Tipo Se eu estiver muito longe Do meu amigo Eu me aproximar Se eu estiver muito perto Eu vou me afastar Se eu for nessa direção Eu vou nessa direção Tem umas regras bem simples Tem gente que usa só isso Tá Então cada pássaro Só tá olhando os vizinhos ali E só tá seguindo Um conjunto de regras simples Só que na hora que você junta todos E todos eles seguem Esse conjunto de regras simples Emerge esse comportamento de massa Tá Emerge esse comportamento complexo Né Que só vai ser explicado Só vai ser entendido Inclusive tem umas coisas interessantes Quando alguém aproxima O grupo afasta E não sei o que E tem toda aquela coisa ali Né Tá Então isso foi pra mostrar pra vocês O meu canal de Youtube É claro Mas também pra dizer pra vocês assim A rede complexa Ela é um comportamento emergente Né Você vai pensar em umas regras simples Onde o cara tá associando aos vizinhos E É Vai formar uma rede complexa Os flocos de neve são assim Tá Se você olhar lá no microscópio Sáquio 10 Você tem construções desse tipo Mas como é que um floco de neve Fica um negócio bonito desse São regras simples Moleculares Que vão fazer Quando a água congela Ficar desse jeito É Redes sociais Né Vamos falar sobre emergência Nas redes sociais Tá É Bom Na verdade Eu vou preferir mostrar Um Um exemplo do Celso Que eu acho que é melhor Pra isso Deixa eu ver se tá aqui É Bom Então vamos imaginar É Essas Duas construções De relações Que vocês estão vendo aí Tá certo Aí ele tá perguntando Se esses dois grupos São iguais De conexões Em relações O que que o da direita Se difere da esquerda Depois de tudo Que eu falei Vocês conseguem Entender Mais fácil Né É o que O da direita Tá seguindo uma regra Daquela power law Lá Né Aquele cara Que tem mais conexões Ele tem uma tendência A ter mais conexões E assim por diante Né Então Na verdade Você pode pensar nisso Como um comportamento Emergente Esse padrão Ele vai surgir A partir da aplicação De regras simples Na rede É Deixa eu ver se tem aqui Um Não Eu pensei que ele tinha Uma animação Não tem né Deixa eu ver Não Achei que ele tinha É Não tem não Hã Autoorganização E emergência É diferente Autoorganização E emergência Diferente Vamos pensar É Eu acho que a gente Pode dizer que é diferente Porque eu posso ter Dois sistemas De autoorganização Eu posso ter sistemas De autoorganização Que seguem Um padrão De emergência Certo Ou não Tá Então Vamos pensar O que seria Um sistema De autoorganização Que não segue Um padrão De emergência Tá Um sistema Que se autoorganiza Mas não segue Um padrão De emergência Vamos imaginar Que tem um sistema Que você tem Um conjunto De regras Global Tá Que dada Certa situação Ajuste de tal maneira Para se adaptar Ou faça Desse outro jeito E tal Você tem um conjunto Lá de regras Globais Tá certo Então você pode ter Um sistema Que se autoorganiza Tá Mas que não necessariamente É um comportamento Emergente Tá A ideia do comportamento Emergente É o sistema Se autoorganizar É Quer ver um sistema Que se autoorganiza Baseado no comportamento Emergente É o sistema imunológico É o sistema imunológico humano O sistema imunológico humano Ou aquela coisa ali Então ali É um sistema de autoorganização Que segue um comportamento Emergente Tá certo Ele se autoorganiza É um comportamento emergente Mas eu não sei Se dá para classificar Todo sistema Que se autoorganiza Como emergente Eu não sei Se ele seguisse Um conjunto de regras Globais Não Agora tem um sistema assim Não sei Eu não trabalho muito Com autoorganização Pode dizer Entendeu Porque aí depende Do que você O que você Define como organização Se a organização É Qualquer Formação de rede Aí talvez Você pudesse dizer Que é mais ou menos sinônimo Que as redes Se organizam Seguindo essas redes Essas Essas regras Pelo menos as complexas Assim Entendeu Tem outras coisas Interessantes Por exemplo Que eu mesmo estudo Que emergem De uma rede Tá Por exemplo Se você olhar Pessoas Que Botam tags Em Recursos No No Flickr Por exemplo Em imagens No Flickr Eu não vou entrar em detalhes Nisso Mas Você pode analisar Correlações Por exemplo Coisas que se correlacionam E a partir de correlações Você pode estabelecer Como Os termos São interligados E Uma das coisas Interessantes É que você pode fazer Hierarquias Taxonômicas Apenas analisando Essas correlações E você também Vai achar Eu não vou entrar aqui em detalhes Eu tenho um aluno Que está trabalhando nisso Você também vai achar Redes complexas Né Da forma Como esses Esses itens Se interconectam Como eles Ocorrem Etc O importante Aí É que você tem O que a gente chama De uma semântica latente É uma coisa que emerge De dentro da rede Das conexões Que você pode analisar Para tirar algum proveito Disso Tá Bom Vou pular essa parte aqui Bom É Em geral Coisas Recorrentemente Observadas Nessas redes Complexas São Elas não são Puramente Regulares Então elas não são Como um látex Certo Mas elas também Não são puramente Randônicas Então elas estão Entre uma coisa e outra Certo E ela tem mais duas Características Que são muito Citadas Uma se chama Scale Free E a outra se chama Small World Tá O Scale Free É essa ideia De que você tem Poucos caras Com muitas conexões E muitos caras Com poucas conexões Essa é a ideia Do Scale Free Deixa eu ver se eu tenho Um desenho Não tenho aqui Mas lá nos slides do Celso Tem um desenho interessante Sobre o Scale Free Certo Deixa eu mostrar aqui Aqui Então o da esquerda É uma rede randômica E o da direita É uma rede Scale Free Tá Que é aquela ideia De quanto mais conexões Mais tendências De conexões Eu tenho Tá Redes Scale Free Elas tem Características Muito interessantes Tá É Uma delas Eu não sei se eu tenho Algum slide que eu falo disso É a Robustez Certo Então É Vocês tem que pensar O seguinte Vamos imaginar O cérebro humano O cérebro humano Ele é uma rede complexa Já foi provado isso Então tem neurônios Que tem Poucos neurônios Que tem muitas conexões E muitos neurônios Que tem poucas conexões Ela é igualzinho É uma rede complexa Aí você pode perguntar assim Será que existe uma lei Na natureza Por exemplo Né Essas coisas que estão fazendo hoje Que levaria as redes A se constituir Dessa maneira Né Então vamos pensar o seguinte Se a gente pensasse Em termos de seleção natural Vocês concordam comigo Que uma rede mais robusta Tá Robusta a ataques A deficiências Ela teria mais chances De sobreviver Do que uma rede Menos robusta Concordam? Bom Então vamos pensar Essas duas redes aí Uma rede Randômica E uma rede Complexa Tá certo? Bom Se eu escolhesse Aleatoriamente Alguns nós Para detonar Certo? Qual das redes Você acha que Colapsaria mais fácil? Que entraria em colapso Pararia de funcionar Qual? Você acha que é livre de escala? Não A rede randômica Por quê? A livre de escala Ela colapsaria mais facilmente Se os nós Que foram escolhidos Aleatoriamente Fossem aqueles É Mas eu estou falando Aleatório Eu não escolhi É aleatório Certo? Então vamos pensar Basta você olhar O gráfico aqui Olha Olha esse gráfico Tá Se eu escolher Aleatoriamente O nó Para atacar Qual a possibilidade De eu pegar um nó Com poucas conexões? É imensa Concorda? É imensa Praticamente Todo mundo É 99% Aí Qual a possibilidade De eu pegar um cara Daquele que tem Muitas conexões? É muito pequeno É muito pequeno É por isso que Inclusive o cérebro Também é muito Resistente a danos Às vezes acontece Como é que o cara Continua funcionando? Tem um cara lá Que atravessou Um negócio Como é que o cara Continua raciocinando? É porque o cérebro Ele descala Tá A proximidade De você atingir Esses caras Aqui é bem pequena É como se eu Sesse o seguinte Se eu pegar um nó Aleatório na internet E destruir esse nó Eu não estou pensando Que nó é Qual a possibilidade De eu parar a internet? Tem tanta máquina Que nem a minha Qual a probabilidade De você pegar uma máquina Que nem a minha? É imensa Então provavelmente Você vai detonar Uma máquina minha A internet não vai parar nunca Certo? Tá Então as redes São muito resistentes As redes complexas São muito resistentes A ataques aleatórios Muito Tá Redes sociais Você pode olhar Qualquer rede Ela é muito resistente A ataques aleatórios Agora Elas são pouco resistentes A ataques Não aleatórios Se você escolher os nós Tá Ok Então se você pensar assim Olha Eu estou escolhendo O nó que eu vou atacar Tá As redes andômicas São mais resistentes Que as aleatórias Que as complexas Porque a complexa Voa lá no cara Que detona geral Certo? Tá Então a gente pode pensar Eu não estou dizendo Que isso é um fato Mas a gente pode pensar Na hipótese De que talvez Essa resistência Das redes complexas Façam com que Naturalmente No mundo real As redes se formem Dessa maneira Mas tem uma outra coisa Muito importante Você tem Bilhões de neurônios Com quatro bilhões De conexões Certo? Um impulso bateu Aqui no meu dedo Aqui Quantos neurônios Você acha que ele atravessa Para chegar até aqui? Então bilhões, hein? Chuta um número aí Quantos neurônios Você acha que Saindo do meu dedo Atravessaria Para chegar Aqui no meu cérebro? Hã? Mil 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 Você acha Mil é um número Pequeno, né? Mil Você acha que são mil Se eu Então Vamos pensar o seguinte Gente Se eu estou dizendo Que cada Que a média De conexões Como o Celso mostrou lá Eram quantas A média de conexões? Eram quatro mil conexões? Hã? Dez mil conexões? A média das conexões São dez mil conexões Né? É... Então Se a rede fosse Random Saindo daqui Para chegar aqui Cara Não pra caramba, né? Quando a rede é complexa Foi descoberto Um efeito Chamado O small world O que é o small world? A gente tem Bilhões de pessoas No mundo Não tem? Tá Aí Um cientista Social Chamado Stanley Milgram Aliás Eu não sei se ele Eu acho que ele é Cientista social Eu não tenho certeza Ele fez um experimento Que ficou Super famoso E é conhecido Como experimento Do seis graus De separação Você já ouviu falar Desse experimento O que é o experimento Do seis graus De separação? Bom É... Ele escolheu Uma pessoa Tá Em Chicago Acho Ele escolheu lá Uma pessoa Tá E pensou assim Bom É... Eu vou Escolher Aleatoriamente Não foi bem aleatório Tá Mas É... É... É quase isso Esse experimento Tem vários Defeitos Que foram Descobertos Depois Mas depois Várias pesquisas Consecutivas Mostraram Que ele é Válido Do ponto de vista Do que ele Encontrou Como resultado Aí ele Escolheu Pessoas aleatórias Nos Estados Unidos E Mandou carta Para essas pessoas Dizendo Empresado Não sei quem Né Você está Se você aceitar Participar Do meu experimento É aquelas coisas Se convida Naquela época Era por carta Né Eu gostaria Que Você fizesse Esta carta Que eu estou Lhe mandando Chegar a Essa pessoa X Certo Tá Mas provavelmente Você não conhece A pessoa X Mas eu quero Que você Mande Esta carta Para a pessoa Que você acha Certo Que poderia Conhecer X Ou que conhece Alguém Que poderia Conhecer X Até que a carta Chegue nele Tá Então É como se eu dissesse O seguinte Eu Eu não conheço X Mas quem Do meu círculo Aqui em volta Poderia conhecer X E eu vou Mandar para essa pessoa E pedir para ela Fazer a mesma coisa Até chegar em X Em média Tá Essa carta Teve que ser Reenviada Seis vezes Para chegar em X E aí começou A se descobrir Uma coisa Muito curiosa Como é possível Que uma rede Que tenha milhões Ou bilhões De conexões Possa ter Um grau De separação Tão pequeno Mas é assim As redes complexas Elas têm Um grau De separação Que geralmente É uma constante Pequena Pequena é Seis Dez Quinze Não é Mil E isso é impressionante Porque se você pegar Uma rede como cérebro Para chegar de um neurônio A outro É muito rápido Porque o grau De separação É muito pequeno E isso vale Para todas as redes Então aí Se você também Poderia criar uma hipótese Ah então Isso para o cérebro É interessante Você poder de um ponto A outro Chegar rapidamente E isso faria Com que a configuração Do cérebro Fosse assim Tá Então isso Começou a construir Toda a base Conceitual Das redes complexas Porque aí O que a gente Começou a pensar Foi o seguinte Olha Então Eu posso pegar Redes E posso analisar Elas a partir Do que a gente Chama de Topologia E Coisas que eu Descubo para a rede A Eu posso aplicar Na rede B Tá A gente vai ver Daqui a pouco Então Alguns exemplos De redes complexas Eu posso pegar Relacionamentos físicos Entre coisas E representar Como redes Por exemplo Conexões entre Os neurônios Podem ser com nós E as conexões Entre neurônios Podem ser arestas Né É Relações de forças Entre coisas Né Entre partículas Entre coisas Eu poderia fazer Como redes Redes sociais Certo Redes conceituais Com relacionamentos Então eu posso pensar Várias coisas Vários problemas Como redes complexas Contágio da tuberculose Tá Essa é uma Uma rede de contágio De tuberculose E aí você vai ver Que ela é Tem as características De uma rede complexa Tá É Conexões Que se estabelecem Entre proteínas Tá Também é uma rede complexa Redes de transporte aéreo Redes complexas Tá Aí Na hora que você Chega à conclusão De que Uma grande parte Das redes Você está estudando Elas podem ser Complexas Aí agora Vamos pensar o seguinte Que análises Que perguntas Que coisas Eu gostaria De saber Dessas redes Certo Ok Então aqui Eu vou voltar Lá para o Celso E vou pegar Algumas perguntas Interessantes Que ele levantou Aqui Que poderiam ser Feitas nessas redes Tá Não É mais para baixo Não É mais para cima Deixa eu ver Aqui Por exemplo Imagine uma rede social Certo Uma rede social Eu poderia Fazer a seguinte pergunta Quem é a pessoa Mais influente Na rede social Nessa rede social Por exemplo Se a gente pensar Numa empresa Né Quem é a pessoa Mais influente Na empresa Certo Aí o Barabase Que é o cara Que Digamos assim De uma certa maneira Compilou toda Essa Essa ideia Que a gente está vendo aqui É um dos grandes Caras Que estão na linha De frente De pesquisas Em redes complexas Ele fez um estudo Numa empresa Que é muito interessante Que o cara Diz assim Bom Teoricamente O dono da empresa Devia ser o cara Mais influente Mas não era E aí ele fez um estudo E é bem interessante Ele publicou esse estudo Ele saiu analisando Ele saiu entrevistando As pessoas E falava assim Bom Quando você Precisa saber tal coisa Tomar tal decisão Quem é que você pergunta Quem é que você consulta Aí ele saiu montando Uma rede Quem eu consulto Para Certo Aí ele Montou a rede De influências Que é totalmente Diferente Da hierarquia Da empresa Certo Aí parece que O cara mais influente Era o cara Que fazia o acompanhamento Do seguro Saúde Das pessoas Porque parece que Esse cara Era o cara Que conversava Com todo mundo Né Ele ficava mais tempo Discutindo E que por isso Ele levava muita informação Daqui pra lá Então ele sabia As coisas mais atuais Não sei o que Era o cara mais conectado E era o cara mais influente Aí ele saiu mostrando Essa rede E é muito interessante Como se analisa A rede A topologia da rede E aí você vai dizer Esse cara É o cara mais influente Só olhando a topologia A conclusão A conclusão de que era O cara de seguro Foi depois Eles olharam O nó mais influente Aí depois falaram Mas quem é esse cara Certo? Numa rede de Trófica Por exemplo Redes alimentares Cadê as alimentares Você pode perguntar assim Quem Qual é a espécie Que seria mais impactada Por exemplo Se As As lulas Fossem extintas Por exemplo Certo? Numa rede de citação Certo? Eu poderia perguntar Quem é o pesquisador Que tem maior Taxa de colaboração? Então Quando você pensa Nessas perguntas Você fica pensando assim Tá Então eu preciso agora Pegar e construir Algoritmos Que olham a rede Tá Mas ela está olhando o que? Os nós e as conexões Só Faz uma análise E ela poderia Me responder Essas coisas Tá E aí A gente começou A ter uma convergência Eu vou mostrar O que que seria A convergência Né Primeiro A gente passou A ter É Eu 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 classificaria Em três convergências Primeiro Nos tipos de problema Que a gente quer resolver Certo? Então em redes complexas A gente começou A pegar problemas E dizer assim Ah esse problema É um problema Que a gente quer resolver Nos vários lugares Então a gente tem Uma convergência De problemas Né E aí o problema Que eu usei Na internet Eu posso usar No cérebro Eu posso usar Na rede social Eu posso usar Eu posso pensar No mesmo problema Tá Por exemplo Sei lá Quem é o mais influente Eu posso pensar Quem é Sei lá A pessoa mais influente Numa rede social Mas quem é Sei lá O neurônio mais influente Ou quem é O animal mais influente Quer ver Eu poderia Ter essa conversão Depois É Eu tive uma convergência De abordagens Para resolver Esses problemas E uma convergência De métricas Então vamos lá Problemas Né O que que é Uma convergência De problemas É A gente começou A ver Que a gente Poderia pegar O mesmo Tipo De De coisa E E vem Em vários contextos Não é isso Tá Então por exemplo Em sociologia Eu posso analisar O crescimento Da população Né Redes sociais Quer dizer Vamos pegar Vários exemplos De rede Né Em sociologia Eu tenho O crescimento Da população Redes sociais Tendências Em biologia Eu tenho É É É É Redes Alimentares Espécies Então aqui O que eu estou Convergindo É o seguinte Eu consigo pegar Os problemas E abstraí-los Como redes Então essa é Uma primeira convergência Eu consigo pensar Os vários problemas Como redes Né Por exemplo Reputação de um website Vai ser uma rede Um fenômeno De um vírus Tá Então No problem abstraction Na convergência Do problema Tudo se torna Um grafo Né E isso é o primeiro passo Aí Eu tenho uma segunda Convergência Tá certo Que é pensar O seguinte Eu posso Olhar então Agora A topologia E a dinâmica Dessa rede Então eu não estou Interessado No que tem Dentro do nó Eu estou Interessado Em como Os nós Conectam Essa topologia E como Essas conexões Evoluem Ao longo Do tempo Que links Aparecem Que links Desaparecem Etc Etc E aí A gente começa a ter uma convergência De abordagens Por exemplo Existe uma área interessante Chamada link Link prediction O que é link prediction Eu quero prever A formação De um novo link Tá Eu quero predizer Que tal link Vai se formar Certo E isso Pode ser aplicado Em várias redes Diferentes Por exemplo Na área de recomendação Eu quero recomendar Alguma coisa Para alguém Isso é um link prediction Se você imaginar Que eu tenho Uma rede Onde eu tenho Por exemplo Pessoas Que gostam De certas coisas E eu posso Montar uma rede Baseada em Similaridades De gostos E aí nessa rede Eu tenho as coisas Filmes Vamos pensar filmes Então eu posso mostrar Eu posso ter uma rede De filmes E pessoas Que gostam dos filmes Eu posso montar Uma rede E analisando Essa rede Eu posso querer Prever Qual é o próximo Filme que você Vai gostar Só olhando A topologia da rede Como a topologia da rede Vai me dizer Qual é o filme Que eu vou gostar É porque Por exemplo Eu sou amigo De certas pessoas E essas pessoas Gostaram de tal filme Tá Então isso Aumenta a chance De eu gostar Desse mesmo filme Então eu posso fazer Uma predição de link É uma recomendação Encontrar interações Que deveriam estar ali Então isso é muito usado Por exemplo Entre proteínas Entre moléculas De proteínas Certo Saber se uma molécula De proteína Interage com a outra É um problema complicado Eu não sei se vocês Sabem muito bem Como é que é a proteína Mas a proteína É o bloco de construção De tudo que tem No corpo humano Né E as proteínas Muitas vezes Elas Você sabe que elas Vão interagir Pela forma como Elas vão se Entre aspas Encaixar Tá Eu vou dar um exemplo Simples O que que faz um vírus Ser capaz De se grudar Na superfície de uma célula Certo Então o vírus chegou lá Ele vai Digamos assim Entre aspas Grudar Para poder injetar lá O DNA O RNA O que que torna um vírus Capaz de fazer isso É porque Nas pontas Das hastes Lá do vírus Que vai se grudar Tem uma proteína E essa proteína Ela vai entre aspas Se encaixar Com a proteína Que está na superfície Da célula Certo Ela se encaixa Significa que Essas duas proteínas Elas interagem Entre si Tá Se eu fosse capaz De anular O efeito Dessa proteína Que está na Ácido O vírus Né Eu poderia impedir Que o vírus Se grudasse Na superfície da célula E contaminasse a célula Por exemplo Ah mas como é que você vai fazer isso Ah eu posso encontrar Uma segunda proteína Que encaixa nesse Nesse Que não é da célula Uma outra proteína Que eu posso por exemplo Injetar no sangue do cara Que encaixa nessa Nesse pé da célula Certo E que fica cega Ou seja Anula o efeito dela Aí o vírus não consegue Prender nas pessoas Da célula Por exemplo Né Genial Não é genial isso É genial Não seria a solução Para vários vírus Como AIDS e tal Por que esse problema Não é simples Se eu dissesse Que não é difícil Achar proteína Por que que esse problema É complicado Hã? Sim Mas tem uma coisa Mais complicada Se eu pudesse garantir Que ao Progar Ao conectar O vírus não consegue Eu lhe garantisse Eu estou fazendo Uma simplificação Do problema Mas se eu lhe garantisse Que o vírus não consegue E pronto Eu mato o vírus Mato não Mas o vírus não vai conseguir Se multiplicar E aí? Por que esse problema Não é simples? Pode ter outra coisa Que se encaixa naquela proteína Pode ter outra coisa Que se encaixa naquela proteína Eu não falei Que a proteína É uma rente complexa A interação Entre as proteínas É uma rente complexa Significa que tem poucas proteínas Que se encaixam Muita coisa Certo? E muitas proteínas Que não se encaixam Né? Em tanta coisa Né? E se a proteína Que fica no pé Da célula For uma daquelas Que é Né? Que Por exemplo Se encaixa em muita coisa Certo? Tá? Se eu injetar alguma coisa Que reage com ela No sangue Pode ser que ela mate o cara Porque essa proteína Sai se encaixando Em um monte de coisa No corpo do cara E o rim vai parar E o sangue Não consegue mais Se ligar com o férias Ah! E o cara morre Certo? Então o problema Não é simples assim Aí você diz Mas André Então como é que eu vou resolver Esse negócio? Então vamos fazer uma rede Cada vez que uma proteína Interage com a outra Eu vou fazer uma aresta Entre as duas Isso aqui vai virar uma rede Só que às vezes É difícil Eu sair Testando proteína Com proteína Tem proteína pra caramba Não sei o que Mas eu posso fazer Um link prediction Analisando a rede Eu posso prever Que tal proteína Deveria Interagir Contar o proteína E eles fazem isso Certo? Segurança Então link prediction Pode ser Prever Que algum lugar Vai ser atacado Né? Por algum característico Um outro tipo De problema Que é bem recorrente Nas várias redes É o que a gente Chama de difusão Certo? Então por exemplo Tem muita gente Que analisa A difusão De uma doença Numa rede complexa Como a doença Se difunde? Porque a rede complexa Ela tem certas Características Interessantes Eu mostrei algumas Mas tem outras Características Que eu não mostrei Por exemplo Tem nós Que eles são Como se fossem pontes Assim ó Olha essa rede Isso é uma rede complexa Tá? Então você tá vendo Que tem nós Que ligam duas comunidades? Né? Isso é muito comum Em redes complexas E se Se por exemplo Uma região Dessa da esquerda Fosse contaminada Por uma doença E eu quisesse Impedir que chegasse Na comunidade Da direita Eu teria que Visar aquele nó Ali Né? Que liga As duas comunidades Certo? É por isso que difusão É uma coisa Que é muito Estudada em redes Complexas Por exemplo Difusão de doença Difusão de notícia Né? Por exemplo Eu quero Difundir uma notícia No Twitter Quem é o nó Mais influente Ou quem são os nós Mais influentes No Twitter Para difundir Alguma coisa Certo? É Robustez Certo? É Então é o comportamento Da rede Quando nós São removidos Né? Então isso é uma das coisas Também recorrente Então Isso é pra mostrar pra vocês O seguinte Esses caras Vão fazendo Famílias De problemas Que vão sendo Que você usa Numa rede Mas você pode usar Na outra Que você pode usar Na outra Que você pode usar Na outra Influência É uma outra coisa Que eu vou mostrar aqui É uma coisa Que a gente analisa muito Então você vai achar Um livro inteiro Falando só sobre Link prediction E vai mostrar As várias técnicas Que o cara usou Para a previsão De links E o legal é Que a gente está falando De rede E se o cara Está analisando Só a topologia Você pode começar A estudar uma rede nova Que ninguém estudou Mas pegar Aquele mesmo Algoritmo Aplicar aqui E achar alguma coisa Tá Aí agora Vamos falar Das medidas Certo As medidas São importantes Porque elas É que vão nos ajudar A fazer essas coisas Todas que eu falei Por exemplo Existe uma medida Que eu analiso Que é Qual é o coeficiente De clusterização Ou seja Quanto cada nó Conhece Ou os outros Quanto É All my friends Know each other Ou seja Se você pegar um grupo Quanto esses caras Estão interligados Entre si Esses componentes Ou esses caras Então isso é o que A gente chama De grau de clusterização Se você tiver Um alto grau De clusterização Você vai ter Uma característica De small world Então essa é uma medida Que você pode aplicar Numa rede Para analisar Aquela rede Uma das medidas Mais usadas É a medida De centralidade Certo Que eu vou mostrar agora Que é uma medida Que vai dizer Qual a importância Daquele nó Na rede E Outras medidas Por exemplo Existe influência Tá certo Que é Definida E você vai ser Tão influente Quanto No tanto que você É acessível Quanto é É fácil De chegar em você Tá Então vamos falar De centralidade Que é uma medida Interessante Certo Bom A medida de centralidade É uma medida Que É uma noção Intuitiva Que é como se fosse A importância De um certo nó Então vamos pensar Que Cada lugar Nesse mapa aí Não está dando Para ver muito bem Esse projetor Não é muito bom Não pega muito contraste Mas esse é um mapa Das rodovias Vocês conseguem ver ele? Mais ou menos? Consegue? Deixa eu apagar Outra luz Deixa eu ver Mais ou menos Não dá para ver Quase nada Mas dá para ver Em Minas Gerais Né? Imagine que você está Em qualquer lugar Desse mapa E que você saísse Caminhando aleatoriamente Pelas ruas Certo? Você acha que você Ia passar O mesmo número De vezes Por todas as ruas? Ou seja Seria uma distribuição Em média Em média Seria uma distribuição Aleatória De caminhada Isso é o que a gente chama O problema Do random walk O random walk Significaria Eu sair Aleatoriamente Caminhando Então eu estou no lugar Eu vou para a direita Eu vou decidindo Aleatoriamente Tá certo? Você acha que se eu saísse Andando aleatoriamente No final Se eu fosse contar Quantas vezes eu passei Por cada ruas A média seria a mesma? Eu teria uma distribuição Uma distribuição Gaussiana Aí Hã? A verdade é que não Não é Não é Por que não é? Porque apesar de você Estar aleatoriamente Descendo para qualquer direção A topologia Não é Não é aleatória Certo? Então o que vai acontecer É que aquela rua ali Que está mais Mais ligada Certo? A muita gente Você vai passar mais Por ali Não tem jeito Mesmo numa caminhada Aleatória Porque ela está mais Interligada com os caras Certo? E isso é uma coisa Muito interessante Que quem descobriu A importância disso Não foi quem descobriu isso Mas quem descobriu A importância disso Foi a Google E praticamente Foi isso que fez A Google Ser a Google hoje É claro que hoje em dia Já não é só isso mais Mas na época Foi o que fez Tá? Então Quem aqui conheceu O Alta Vista Levanta a mão Pouca gente Alguns poucos Alguns já viram Só já A derrocada Do Alta Vista Mas o Alta Vista Era Foi Antes do Google O site mais importante De busca O que o Alta Vista fazia? Ele tentava ver Se você botar uma busca lá Ele tentava ver Quais eram as páginas Mais importantes Baseado na similaridade Do conteúdo Ele ia olhar Se aquela página Tinha um conteúdo Parecido Né? Com o que você tava Procurando Tá? Mas aí o Google falou Cara As páginas A conexão entre as páginas São uma rede São uma rede E Vamos lá O que que determinaria Que alguém É importante Numa rede? É se alguém Aponta pra aquele cara Concorda? Se alguém aponta Pra mim Alguém tá apontando Tem um link pra mim Alguém tá apontando pra mim Tá certo? Significa que esse cara Tá me endossando Tá me referenciando Pra isso Tá? Se eu sou um cara Que tem Dois links Pra mim Provavelmente Não sou muito importante Né? Mas se eu sou um cara Que tem Um milhão de links Pra mim Provavelmente Eu sou mais importante Mas André E se for um milhão De links De páginas Que não tem link Nenhum? Podia ser até Artificialmente criado Concorda? É um monte de pagininha Que cada uma Só tem um link Ninguém tem link Pra elas E todo mundo Tem link pra mim Então é um milhão Mas é um milhão Que não vale muito Então na verdade Eu não posso só olhar Quantos links Tem pra mim Porque se eu olhar Só o grau Então Tudo bem né? Mas é que nem Aquela rede Que eu mostrei lá no começo Qual é a importância Desses caras Que apontam pra mim Esse cara Que apontar pra mim É um qualquer Ou é um cara Que também tem muita gente Que aponta pra ele Certo? Então Olha essa rede aqui Ela Ela Tá seguindo essa lógica Tá certo? Por exemplo O nó é O nó é Tem Um Dois Três Quatro Cinco Seis Links de entrada Concorda? E o nó B Tem um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Links de entrada Certo? O B Tem só um a mais Que o E Mas ele é muito maior Do que o E Por que? Ele tem gente mais influente Apontando pra ele Note que o E Praticamente Todo mundo que aponta pra ele Exceto o D e o F Praticamente Todo mundo não tem Nenhum link apontando pra ele São uns caras Muito pouco Importantes Então não é só o número É a importância De quem aponta Você vê que o C É super importante Ele só tem um link Apontando pra ele Mas como assim Ele é super importante? Por duas razões Primeiro Que o cara que está Apontando pra ele É muito importante Que é o B Mas não só isso O B não aponta Pra mais ninguém Só pra ele Certo? Porque se o B Apontasse pra um monte de gente Ah, tudo bem, né? Então ele só aponta Pra esse cara O B é um cara Super importante Só aponta pra ele Então o C Também ganhou muito importante Tá? Aí você diz Mas André Esse treco É bem complicado Porque Como é que eu vou analisar Já que a influência De um é Elas são interrelacionadas Concorda? A minha influência É determinada Por os caras Que apontam pra mim Mas também A deles É determinada Por mim também Que está apontando pra eles Quer dizer É um negócio, né? Então Existe um algoritmo Eu não vou mostrar aqui Mas eu tenho um vídeo Só sobre o PageRank Se vocês quiserem aprender Que é Baseado na ideia Do Brandon Walker Tá? Que é a ideia de Se eu saísse de um nó qualquer E saísse andando De link em link Né? Como Quais são os nós Que eu passaria mais? E isso é o que vai Determinar o PageRank Mas o algoritmo Para você achar o PageRank Ele Pode ser definido De uma outra maneira Eu posso pegar e dizer assim Se eu tenho Geralmente eu faço isso Né? É assim que eu computo O PageRank Se eu tenho Distribuo links Tá? Imagina que todo mundo Começa com a mesma importância Tá certo? Todo mundo começa com a importância igual Tá? Eu posso até abrir aqui E tentar mostrar rapidinho Pra vocês assim Só pra vocês terem uma ideia Como é que é Ah, não tá aqui não Não, não tá aqui Não vou mostrar agora não Então Mas você imagina que Todo mundo começa com a mesma importância Certo? Aí eu pego a minha importância E distribuo igualmente Por todos aqueles que eu aponto Certo? Todo mundo faz isso Só que eu vou fazendo Aí eu vou somar Todas as importâncias Que eu recebi E eu agora Passei a ter uma certa importância Certo? Em todos que eu recebi Descara de fora Tá? Só que eu vou iterando isso agora Aí eu vou fazer um novo ciclo Onde eu vou fazer isso de novo Vou fazer isso de novo Aí eu vou fazendo interação Até o que a gente chama De convergência Até que a mudança Não passe de uma faixa X lá Aí quando a gente converge Eu vou ter um resultado como esse Esse é o pendrive O que o Google descobriu com isso? Que com isso Ele consegue saber Quem são as páginas mais importantes É claro que hoje em dia Ele não usa só isso Ele usa muitas outras coisas Certo? Mas É pra vocês verem A importância de olhar A topologia da rede Aí quando ele fez isso Todo mundo falou Cara Eu consigo então Olhando só a topologia Descobrir um monte de coisa E isso Deixa eu ver se eu mostro aqui o exemplo Por exemplo aqui Esse foi um problema Que a gente está trabalhando Né? Que é uma rede De predadores e presas De um banco de idade Chamado Fish Face Que é o maior banco Provavelmente De feixes Do mundo A gente tem uma A gente está trabalhando Em conjunto lá com eles Eles forneceram dados pra gente E esse é um banco Que tem dados Sobre predadores e presas Certo? E o que a gente fez Foi criar uma rede Interligando E como eu já falo aí pra vocês Essa é uma rede complexa Né? E a gente rodou Um PageRamp Certo? É nessa Essa figura não está das melhores Eu devia ter colocado a outra Mas Aí O que a gente descobriu Tá vendo um cara de azul ali? Tá? Se você aproximar Você vai ver outros importantes Não tem só ele não Tem uns outros assim Mas aquele cara Exuvelmente é o mais de todos Tá? Ele é o cara Que tem maior centralidade É o que tem maior Importância A gente rodou o PageRamp O que que significa isso? Significa não só Que ele tem muita gente Que come ele Mas as pessoas Que comem ele São muito comida São muito importantes É aquela mesma ideia Da paz Não é lá Certo? O que significa que Se esse peixe For extinto Certo? Uma planta Se ele não for For extinto O impacto Ecológico Isso aí É bem grande Do que se for um carinha Que tá lá na ponta Que não tem muita gente Que tem o maior Então esse tipo de análise Vocês estão vendo Que o mesmo PageRank Que a gente usou Pra analisar Páginas na internet Eu posso usar Pra analisar Cadeias ecológicas Eu poderia usar O cérebro O neurônio do meu cérebro Que tem o maior PageRank Provavelmente Significa alguma coisa Muito importante Certo? E assim por diante E aí você vai pegando Qualquer rede Que você quiser E você aplica Esse conceito Aquilo ali Provavelmente Existe alguma coisa E isso aqui é interessante O interessante é que Eu não tô olhando O que tem na rede Eu não quero saber O que é aquele nome Eu olho só a topologia Tá Aí aqui tem uma parte Da minha pesquisa Que a gente tá Então Eu não vou entrar Em muitos detalhes Mas a gente tá Buscando Na pesquisa Uma infraestrutura Que dê suporte A essas redes A fazer essa análise Em redes complexas Tá certo? Em eScience Porque na verdade Tem alguns toolkit Tem algumas coisas Mas uma infraestrutura Completa Falta Tá Eu tenho uma outra palestra Que vocês podem Se quiser Que tá no YouTube Que é mais ou menos Isso aqui Só que eu dou mais Enfase na parte De pesquisa Eu falo um pouco Sobre redes complexas E dou mais Enfase na pesquisa Aqui eu falei mais Sobre redes complexas E dei menos Enfase na pesquisa Tá Aí eu falo mais detalhes Do que a gente tá fazendo É uma abordagem Então eu tenho vários alunos Alguns estão aqui A gente trabalha Com banco de dados E grafos Por baixo E a gente tenta Criar uma infraestrutura Onde a gente possa Pegar isso aí Dados Representar isso Como redes Tá E aí a partir Dessa representação Como redes Fazer uma análise De redes complexas Usando essas ferramentas Os algoritmos Tá Não vou entrar Nesses detalhes Da pesquisa Isso aqui Depois vocês vão ver lá Aqui é um dos que mudam Tem várias coisas De transformar Bancos em grafos Tá Modelos de organismos Tô vendo só se tem Mais alguma coisa interessante Tá Transformar textos Em grafos E fazer análise Das redes Formadas por textos Enfim Tem um monte de coisa Que a gente tá olhando Em redes complexas Como fazer query Né Você pode Criar uma linguagem Onde você pode fazer consultas Analisando a rede Né Então também é uma coisa Como analisar a rede Em múltiplas camadas Tá certo Versões Que é o que o Ricardo Tá pesquisando Tá Escalas Que é o que o Matheus Tá pesquisando Tá E Bom Aí tem algumas pessoas Que estão pesquisando Tá E era isso Que eu queria falar Eu queria saber Se vocês tem perguntas Tá Tem algumas coisas Que analisem Redes complexas Que eu achei Que eles lá Estavam aí Mas eu não coloquei Tá Mas que são coisas Interessantes também Por exemplo É Uma das coisas Que se analisa Em redes complexas Se chama Motifs Tá Que é isso aqui Isso aqui são Motifs Motifs Por exemplo Em redes complexas São Subpadrões Recorrentes Dentro da rede Certo Subpadrões Por que que Esses subpadrões São interessantes Eles são interessantes Para análises Como por exemplo Link prediction Então Então já está Demonstrado Que se um cara É seu amigo E é amigo dele Certo Existe uma probabilidade Muito grande De vocês dois Ficarem amigos Que é o que se chama Fechar o triângulo Então se A É amigo de B É amigo de C É muito provável Que B e C Fiquem amigos Então isso Permite que eu faça Uma predição De link E isso é um motif Esse triângulo Não fechado É um motif Mas não tem só esse Tem gente que só analisa Esses motifs Tá certo Só analisa E aí Quando você analisa A dinâmica da rede Às vezes você pensa assim Bom Eu vou olhar No tempo E eu vou olhar Como um motif Leva a outro Como isso Leva a esse outro E aí eu posso usar isso Para fazer predição Ah se tem um padrão tal Provavelmente Isso vai virar O padrão tal Ou por exemplo Aquela história Da interação De proteínas Ou até Trófica Não Provavelmente Está faltando A gente não observou Mas está faltando Tal link ali Porque isso aqui Provavelmente É aquele motif E não está fechado Então essa é uma outra área Que se analisa muito Em É Em Em redes complexas Tá E aí tem muitas outras Coisas Aí eu mostrei para vocês Só o básico Assim Mas tem muitas outras Coisas interessantes Que faz análise Alguém quer fazer perguntas? Não? Estão todos felizes Ou todos cansados? Pode perguntar Qual o canal? Não conseguiu pegar Ah não conseguiu pegar? Então deixa eu terminar Com o marketing Do meu canal É É YouTube? Nossa o que é isso? É Deixa eu botar Ah eu acho que eu tenho Deixa eu ver se eu tenho Aqui nos meus slides Ah não Nos slides Nos slides Eu tenho A minha página A partir da minha página Você vai chegar no meu canal E muitas outras coisas Tá Mas Eu vou te explicar Como é que chega no canal Também Deixa eu apertar End Essa é a minha página Tá Você só tem que tomar cuidado Em escrever o meu sobrenome Porque ele é S-A-N-T-A-N-C-H-E Tem duas vezes o N Tá Tem gente que só escreve uma vez Bota Santachi Aí não vai chegar no H nenhum Estou pensando em botar um domínio lá Você digitou o endereço errado Não tive essa ideia ainda Mas O Youtube é www.youtube.com Barra Santachi É a mesma coisa É o Youtube Barra Santachi Sou eu Aliás Quase tudo Barra Santachi É meu Quase tudo Eu só não confiei no Facebook Porque alguém foi mais rápido que eu Mas Twitter é meu Uma parte das coisas é meu Mas esse aí E aí o Youtube é esse endereço Tá Entendeu? Aí lá Lá Se vocês quiserem Eu tenho Dentro do canal Eu tenho As As playlists Né E aí tem várias playlists interessantes Tem esse Racking Science Aqui que eu falo De várias coisas sobre ciência Tem cursos inteiros que eu dei Então por exemplo Tem um curso de Web Science Que eu dei aqui na Poes Eu gravei todo E tá ali Tá O curso de banco de dados Que eu tô dando agora na graduação Informação orientada a objetos Tem várias coisas que eu vou botando aí Mas aí tem palestra Sobre Web Web Science É E tem também A parte de data E Web Science Aí vocês vão encontrar Muita coisa sobre as coisas Que eu pesquiso Ligado a essas coisas E seminário sobre pesquisa Tá Então essa palestra Que eu vou dar aqui Que eu dei hoje Eu vou Provavelmente vai lá Pro Web Web Science Provavelmente vai Pra outras partes aqui também Tá certo? Ok Então obrigado gente E Seu